Música Bandidos explodiram uma agência bancária em Campos, também lá em Campos. A polícia civil vai analisar as imagens do circuito interno de segurança para identificar os criminosos. Veja. Vidros estilhaçados, estrutura retorcida e parte do teto destruída demonstram a violência do ataque. A explosão da agência bancária em uma das principais avenidas de Campos dos Goitacazes chamou a atenção de pessoas que passavam pelo local. Este homem mora a poucos metros do banco e acordou com o barulho às três horas da manhã. Ele afirma que chegou a ver um homem sair do local em uma moto. Pensei que fosse um pneu de caminhão que passa aqui de madrugada para a isolaria. Aí fui olhar e só deu para ver que daqui saiu uma moto com uma garupa com esse tipo de carregador de pista, alguma coisa assim, e um malote. Apesar dos estragos, os criminosos não conseguiram abrir os caixas eletrônicos e saíram sem levar nada. A perícia da polícia civil esteve no local em busca de pistas que ajudem a encontrar os suspeitos. Câmeras de segurança no interior e na fachada da agência vão ser usadas nas investigações. Roubo a banco com uso de explosivo não é comum no município. Clientes da agência ficaram impressionados quando chegaram para acessar os caixas. Eu vim aqui fazer um saque, né, aí eu agora cheguei aqui e vim, o banco todo estourado. Moradora há mais de 30 anos do bairro Turf Clube, Betty denuncia a falta de segurança no local. A filha dela já foi assaltada oito vezes próximo da agência. Poucas viaturas passam aqui. Eu queria pedir mais policiamento aqui na área porque está muito largado aqui. Eu queria pedir mais para acessar os caixas.